Oi galera do YouTube, hoje eu estou aqui na loja Real Jeans, temos jeans femininos aí pra vocês, tá? Já confiram o vídeo completo, deixem o like, se inscrevam. Jeans diferenciados e estilosos, essa loja Real Jeans tem uma super variedade, gente. Vou começar mostrando as maxi jaquetas, olhem só esse modelinho, 85 no atacado, tá? Aqui na loja tem uma super variedade de jaquetas, tamanhos MG e GG, tá bom? Olha essa que linda, gente, isso daqui tá R$90,00, com cintinho, tem variedade de cores, de tudo que eu tô mostrando pra vocês, tá? Tem as mais curtinhas também, ó, estilo crópede, temos calças, olha essa cargo jeans, gente, que perfeição. E aí, ó, vocês podem montar o conjuntinho na loja, vem separado, tá? Jaquetinha 65 no atacado, vem de varejo aqui na loja pessoalmente também, tá? Vamos entrar aqui pra vocês verem, olha esse modelinho, gente, que coisa mais linda pra montar o conjuntinho, ó, de caminhos, estilosa, eu amei. Ó, as calças aqui medem de 65, 70, depende do modelinho, tá? Tem variedade de cores e lavagens aí pra vocês, ó, opções de calça cargo. Tem também, assim, calça Moon com cintinho, 65 no atacado, essa aqui 55 no atacado, olha que perfeição. Tem jaquetinha assim, courinho também, olha que maravilhosa, gente. Onde que tá essa amiga? 90 reais, olha que linda, gente, ela tem os detalhes, ó, tem o zíper, tem ilhóis aqui, ó, na lateral. Perfeita, né? Eu amei, ó, muito mais opções aqui pra vocês, como eu falei, dá pra montar o conjuntinho. As cores das calças tem das jaquetinhas também. Wide leg, gente, média de 65, essa daqui 60. Olha que coisa mais linda, tem modelinho de Freud também, tá? As calças desde o tamanho 34 até o tamanho 44. Olha, tem parca também, toda peluciada, bem quentinha, maravilhosa. Mostra aí pro pessoal a variedade de jaquetinhas, média de 65 no atacado e 70 no varejo, tá? Lembrando que depende do modelinho, os preços são variados. Então já entre em contato com a loja, gente, que ela envia pra todo o Brasil a partir de 300 reais em compras. Pode variar os tamanhos, os modelos, não tem problema, tá bom? Então já entre em contato, vou mostrar aqui pra vocês o cartãozinho da loja. Já segue aí no Instagram. Fica aqui na Avenida Valtier, número 76, Shopping Solis, loja 2. Fica aqui na Avenida Valtier, número 76, Shopping Solis, loja 2.